Eu consigo, você tem corda aqui. Desce do carro que esse carro é nosso, vai. Desce do carro, anda logo. Não vou descer aqui, mano. Ninguém está tetrando voz, a gente está mandando você descer do carro. Pare que você chorou no lacre do inferno. Eu não vou descer. Só assume o problema Não, tá suave, pode soltar, relaxa Pode soltar, pode soltar Relaxa Tá, achamos a X7 aqui Ela tá no hospital, assim que ela sair já pode quebrar, demorou? Vem gerar o HP Chora não, Brandinho Chora não, Brandinho Que bagulho feio Meu Deus Ué, ué Pode matar a Brandinha aqui, pode matar a Brandinha, pode matar a Brandinha, otária Matei, matei a Brandinha Já é, quebrou e é isso mesmo Trouxa, pode pegar o corpo dela Não, não Dupou aqui, não, dropou, dropou, dropou Acaba com a vida dela, acaba com a vida dela, otária Pode pegar o corpo dos dois, pode pegar o corpo dos dois Todo mundo que tá no carro pode matar Todo mundo que tá no carro pode matar Ó lá, nós moita, nós moita, nós moita Moita, moita, moita É isso, tem que tomar a taca mesmo Pega o corpo aqui da Brandinha que nós vai desovar Pega o corpo aqui, ó, da Brandinha de quem morreu aqui, ó Vai, 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 vai Mano, a Brandinha surtou, viado Deram dever no carro, é, é, é Proxa, só da QTA Mano, mano, o carro da Brandinha, viado, bizarro O carro da Brandinha sumiu, ela começou a me quebrar Do nada Dá contenção Mano Essa menina é maluca, viado Maluca, essa menina é louca, viado Ele é, nossa, ela é muito burra, velho Ela gosta de tomar a taca, é isso que ela gosta, de apanhar Caraca, viado Maluca Bizarro, tropa Emocionadíssimo Não, o pior foi que foi o cara dela que guardou o cara dela Pois é, pois é Caiu Eu acho que não caiu ninguém nosso não, John Viado A Brandinha é tão emocionada O cara da facção dela guardou o carro Ela achou que tinha sido eu E começou a me quebrar, viado Bizarro Leva lá pro box Boxing, boxing Mano, bizarro, viado Tu, eu tenho, pega aí Tu ouviu isso, John? Eu tava, tava longe Viado Um cara dela Guardou o carro Ela revoltou Porque eu tava xingando ela Me quebrou Ela, ela se estressa Ela é muito em... Ela é emocionada Ela é emocionada Pega aqui Oxe Dei pro emocionado O, e você aqui, Wes? Acho que tá o Martin preto Acho que tá o Martin preto Com a linha, com as linhazinhas roxas deles Tá Ô, Marco Ela sumiu da minha mão Não deu cinco minutos não Tá de boa É bom que ela já fica uns tempos já Pensando na vida O que precisar eu tenho aqui, Zero 1 Que eu que matei ela aqui O que precisar Cadê você, Beca? Diz um, vai esse corpo aqui aonde, Beca? Favela, favela Ah, é? Então, então Espera esse Zero 1 sair Que nós vai dar voz pra ele Então, rapaz, relaxa Ninguém vai tomar banho Ninguém vai tomar nada, velho Fica suave O máximo que pode acontecer É blacklist Porque o hospital pode dar uma calentada De resto, só isso A hora que eu soltei ela Ela só sumiu E o carro não me deixa E o carro não me deixa Eu vou esperar que tenha RR É, eu vou aí guardar ele Alguém consegue buscar a HP aqui, Beca? Eu tô chegando agora, Miller Calma aí Demorou, John Cheguei Não, não, não Vai sair agora Sai o P2, sai o P2 Pode dar voz E atrás da voz Ali, ali, ali Era aquele ali Era rosa aí Era pra dar voz Pra parar, tenta pneu Pneu Só vai Passando com Tem gente Sem cinto, vai Pelo amor de Deus, né Passando com a telinha agora Sentindo o BC P1 do banco Viu, rapaziada Pneu, rapaziada Dá voz e pede pra ele parar Tá, lojinha do BC Lojinha do BC Lojinha do BC Irmão, para, para É pra trocar ideia Senão nós vai matar Pode quebrar o carro Estoura o carro dele Estoura o carro dele Ah, vai dropar Pô, velho Vocês vão dropar pra morrer mesmo, viado Vocês vão dropar pra morrer mesmo Meu Deus do céu Olha mais um idiota aí Para Levanta a mão, levanta a mão Meu Deus do céu Bizarro, bizarro, bizarro Pega os corpos aqui dos três Não, só pega os corpos dos três TH morreu Rápido Pega o corpo, gente Pega o corpo, gente Na frente, ó Aqui, ó Três corpos Deles, deles, deles mesmo Pega Sim, sim Desalvar Vai, vai, rápido Rápido, rápido Mais dois corpos Bora, entra nos carros Vazou Bora, bora Lindo, lindo Só da QTA Caiu uma pessoa aí, ó Rápido Heróis A tribo é herói, né, mano Isso aqui é o 01 deles dando exemplo ainda Só da QTA daí Já matou Só da QTA Só foi o TH, só Mais um tamanho aqui Não, não trava aqui, ó Ó, reagrupa aí Passa o kit nos carros É, pode procurar mais aí Se tiver da tribo na pista Desce com os três aqui Traz pro ringue de novo Rapazade Quem que é do puro sangue ruxo Que tá aqui na favela? É minha Pode usar Tá trancado aqui Consegue abrir? Uhum É pepelinho da placa? Uhum Pode passar Coloca, coloca, coloca eles aqui, mate Pode ser aí mesmo Vai, eles estão todos sumindo Tem um aqui, ó Ué, sumiu já? Tu soltou, sumiu? Ah, tá Não, aqui Não, ué Esse aqui foi Ué, cadê o cara? Sumiu Será que é sucatinha no ringue? Então tá pedindo pra quê? Alguém tem alguma carro de carro que eles estavam? Algum carro preto, branco, cromado, além de que a gente matou? Vocês mataram o carro cromado? Matamos Então é eles que estão de carro cromado Tem uma porta branca também Tem uma porta branca também, tá? Tem uma Da triplo Da triplo ainda sobrou um dos rosa, tá? Se tiverem um dos rosa na rua, pode dar mais Se passar essa, qual vai dar mais? 908, pra mim, acaba a rotina do touro É, essa Porsche, eu acho que é deles, tá? Essa Porsche, pra mim Ó, ela tá, inclusive, deixando aqui no carro Tá bom, tá bom, tá bom Bora, bora Tá, tá, tá em direção da equipe Sentido o quê? Atualiza aí, pra onde eles estão vindo Shopping Vai passar por dentro ou pela parte de fora? Visual, desce Dei voz, dei voz, dei voz Matei os dois, matei os dois Tá suado Pega aí, pega o corpo Pega o corpo, pega o corpo Não dá tempo Jogou rápido, mano, hein, ó Jogou rápido, tá demorando Bora, 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 bora Bora Bora, QTA Ó, tá demorando muito Pra pegar o corpo, tá? Matou, viado Ó Calma aí, limpa, limpa, limpa Tô passando o carro Ó, matou Desceu, pega o corpo, mano Quem tá no P2 Desce, pega o corpo Sempre quando tiver P2 Desce, pega o corpo É prioridade o P2 Pega o corpo Quantos aí estão de P2? Pronto Então, o Mitty fica responsável por um corpo BRN sendo P2 o outro corpo Quem mais tiver de P2, responsável Desce, já pega esses drop avançados aí Porque é muito carro atrás Vai acabar atropelando vocês Banco Central Olha, já era pra ter pegado o corpo aqui Ó, do que tomou no carro Ah, então pega o carro Então pega o carro Então pega o carro Vai, favela Sem form Sem form Sem form Aonde? No postal Antiga da penha Antiga da penha Antiga da penha É a da praia, não é? Não, não Aquela da maçã É da faculdade É, então Aqui na praia, pô Ah, você passou na rua e deram tiro? Escuta aqui Os caras já se posicionaram tudo já, tá? Se posicionaram todo mundo já Ah, então nem vai, nem vai, nem vai Tá suave Tá suave Calma, careca Eu fui falando Tá suave então Dá quieta aí, tá de boa Ó, quem Quem que levou aí o corpo do nosso Tava desmai... Ó, esse aí, esse golfe Que tá subindo pra aí Pode ser deles, ó Dá voz Desce do carro Calma, sem atirar, sem atirar Sem atirar Você é da onde? Lugar nenhum Hã? Lugar nenhum Certeza? Uhum E tá indo pra onde? Quando ele salva meus amigos Que amigo? Que amigo? Tá caindo ali Morto Aonde? Dentro da água Já é Não, não é subir a favela não Não, não Pode ajudar aqui até aí Q8 vou ajudar aí É eu, Q8 vou ajudar aí É eu Ah, invadi não, chat Ó, já tô vendo Tá cheio de carro nosso aqui, mano Ó, achei sete aqui, ó É a pouco É a pouco da feira É a pouco da feira É isso Dá uma puta do caralho Tem blindado aí não, Loco? Tem, tem blindado Não, pode ir pra que eu vou deitar também, tropa Valeu, boa noite pra vocês, hein Valeu, valeu Valeu, Loco Tá bem lá, Loco Tá bem lá Esse vermelho é tudo turquinho, Loco? Qual que era o seu carro? Oi E faca? Não tem faca, Loco? É o regue É o regue É, tropa Fizemos Tropa da bundinha E Coreia aqui tá Aqui tem as suas mãos ali pra mim Vermelho? Hum E pra mim sumiu, tá ligado? Aham Passa, ela é não, cara Eu não tenho, Kaká Bora, meu filho Meu Deus, vovô, véi Policialzinho pra ficar comando um cara aí, né, mano Pô, nada Não tá comendo nada, velho Tá comando um por você também, velho Isso serve pra vocês mesmo, seu filho da puta Pô, caralho, caralho Pô, filho da puta Vem na bota, você tá meio o rei com o lixo Bora, velho Tá logo essa porra, fuga, tu não se garecha nessa porra Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Aê, meu patrão Um milhão no meu Pix aqui, a gente conversa Não faz não Bigode, bigode Vovô do set, né, ele mesmo Olha o cara da Coreia aqui na frente, pessoal Desce, vai Vai, já desce 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 Pô, na cabeça Ah, o gemelho aqui, leva ele pra favela Eu tenho o gemelho aqui, mano Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Adrenalina no hospital ilegal Ainda não pegou o cara Tava bugado Bora, bora Eu vou meter o pé, mano Bora, tipo Ajudou aí, TH Conseguiu as adrenalina? Eu ajudei, eu ajudei Pega as... Coloca no baú, fechou É, eu vou desquetear também, chat Oi O Mitch foi na cozinha Não, eu tô aqui, eu tô aqui Olha lá, aquele ali acabou de voltar do... Coisa ilegal O que acontece quando pega duas vezes? Tem que tirar a mochila, né? Uhum Ah Ei, Mitch, o que acontece? Tem que tirar a mochila, né? Tem que tirar a mochila Ah, então, beleza Tá suave Basou o chat, foi mal, velho Por isso que eu já matei essa galera Hoje tem jogo do bar? Mano, acho que jogo do bar não, viado Mas... Pode ser, pode ser Leva lá pro box mesmo Ah, no box É, rapaziada, tá de boa, mano Não precisa mais procurar ninguém, não sei Se quiser ir farmar aí E fazer o que for, estão liberados, fechou? Fechou Boa Ó, só evita vazar meu vulgo aqui dentro Fechou? Da favela quando eu tiver algum refém, alguma coisa Valeu, apateta Oi, Neto Valeu, valeu, biruta Valeu, biruta Valeu, biruta Me acompanha aqui, ô, bonitinho Relaxa, BK Ninguém sabe se é 01 da Turquia Não, o problema não é esse, né, Viano? Acordou agora, gente, Fina? Eu não, já tá aí, já Já tá aí, já? Você tá armado? Não Se tiver um carro de alguém nosso Vocês guardem aí, tá ligado? Deixa jogado na favela, não Vem cá, aqui, ó Já te revistaram, mano? Não Chefe do zoleiro faz a boa Revista esse cidadão aí pra nós Vai, desce mais aqui, ó Aí, fica aqui Revista ele aí pra nós Pode tirar tudo aí, sei lá, a rádio, tudo Não tem nada Não tem nada? Tu acabou de acordar, mano? Mano, sim Sim Já é... Tá em rádio? Não, mano Tu sabe o rádio? Sem nada, eu acabei de ficar aí, mano Tô sem nada Então a gente vai fazer o seguinte Vai te desalgemar Tu vai passar a frequência, fechou? Eu não sei Ué, e tu entra pela rádio como? Eu não tô com rádio Então, vou te dar um rádio e um celular Você não entendeu isso? Mano, eu não sei Ué, não sabe como? Não sei Não sabe como Que loucura é essa? Eu não sei a frequência Ué, você vai descobrir isso Você não tem celular? Eu não tô no grupo Eu sou novo Não tem grupo? É mesmo? Então você vai ligar pra alguém Também não... Não tem contato de ninguém? Eu tenho um contato Tem um contato Então você vai ligar pra esse contato Se ele não tiver aí Você vai morrer, fechou? Né? Ó Já que você não sabe de nada E você é novo Não é isso? Como tu se comunica então, mano? Só com esse contato aí? É Como é que tu faz pra entrar na rádio? Então toda vez que tu vai entrar na rádio Tu liga pra ele Primeiro eu não... Eu não sei o número da rádio da FAQ Ué, e tu fica em rádio o quê? Fica fora da rádio? Eu não fico em rádio, mano Tu não fica em rádio? Sim Tu manda carta? E como é que tu se comunica? Tu não se comunica? Eu não me comunico, cara Ué, que loucura, mano É assim que funciona, né? O baguei Só no telefone mesmo, hein, mano Aí tu precisa de QR Tu tem que puxar o telefone E escrever QR Pra chamar o QR Sim Que loucura, hein? Não passa o número do raro Da rádio Do raro? Da rádio Ah, da rádio Tá metendo no look, hein Entendi Que loucura, hein? Os caras não passam pra novo Os caras não passam pra novo Tem quanto tempo que tu tá lá? Eu entrei hoje Qual é teu nome? Idiota Idiota? É Tomara que ele tenha foto Há mais de 15 dias no Instagram Que eu vou acabar com a vida dele Ghost, né? Tem o nome aqui no Instagram, é isso? Eu não tenho, não Não tem, não? Não Não é tu aqui no Instagram? Não Com essa mesma cara, não é tu? Não é eu Eu tô achando que esse cara aí Era ele mais ciro Que tava dando taxada Em um cara da Coreia Aqui em frente à favela, velho Se vai esse cara até a frente lá É mesmo? Aham Agora ele tá falando todo 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 coisadinho É, é tudo massa É louco, filho Tá achado em quem? Tá achado em quem? Tá louco o que, cara aí? Oxi Fala direito aí, chefe Eu não vou ter que chamar um policial aqui pra puxar teus dados aí não, né, mano? Ué, mano Se você quiser Tô falando pra você que eu sou pião Qual que é teu nome? Completo Agiota o que? Tu nasceu com esse nome, Agiota? Agiota Sim, nasceu com esse nome Tu nasceu com esse nome, Agiota Tua mãe falou assim Tua mãe era Agiota Tu falou Sim, sim Entendi Entendi Esse é teu RG, Agiota É, Agiota Agiota, Stark Entendi Treta entre a gente Você não tirou a mochila É erro seu Fechou? Vai morrer de novo Se já desmaiou O problema é seu Já é? Não Fechou? Tô falando aí Não, se eu tô falando não O que vai acontecer? Tu não vai ajudar? Não Ué, você quer o que? O que que você quer? O que que eu te pedi? Ó, fala direito, doido Eu não tenho a rádio Eu já te falei Então tu vai morrer Já era, mano É isso Cadê o chefe dos moradores aí? Pode finalizar ele aí Boa Boa, tá de sacanagem, viado Aumentou o tom Esse peidai rala Procurou o que fazer, mano Na hora dessa Não, o neném não sabe a rádio Ele não tá nem... Falar com o contato Pra pedir a rádio é foda, velho Vou te falar, mano Brincadeira É, fica mais 5 minutos aí desmaiado Volta a hype train Que é bom Eu vou pegar ele lá no mesmo caminho, viado Daqui 5 minutos Eu vou lá pro hospital E esperar ele naquele mesmo caminho Hã 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 Eee 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 Obrigado.